Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e como se assentasse aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém. Eu quero pensar com vocês sobre o tema, a receita de Jesus para a verdadeira felicidade. O texto que nós lemos, abre aquele que é conhecido como o maior sermão pregado na história da humanidade, o sermão do monte. Pregado pelo maior pregador de todos os tempos, o Senhor Jesus. E ele é o maior pregador, porque ele é a própria verdade. Ele é o maior pregador porque ele é a própria verdade encarnada, ele é o verbo encarnado. Na verdade Jesus é tão incomparável que suas palavras são oráculos, as suas obras são milagres. A sua vida é um modelo, a sua morte é o supremo sacrifício, a sua ressurreição a mais esplêndida vitória. E a sua segunda vinda, a sua segunda vinda, a mais doce esperança. Enquanto nós não conseguimos conhecer todas as faces dos ouvintes, ele conhece o coração de todos os homens. Jesus sendo o maior pregador de todos os tempos, o supremo pregador, ele está absolutamente qualificado para tratar conosco sobre a verdadeira felicidade. E eu quero dizer para você, que a fé cristã, que o cristianismo, é a religião da felicidade. Nenhum problema em um homem buscar a felicidade. O homem foi criado para isso. Deus não criou o homem para ser infeliz. Deus não criou o homem para viver frustrado. Alguns teólogos dizem que o propósito da vida não é a felicidade, é a santidade. Preciso concordar que o propósito de Deus para nós é a santidade. Ser de santos? Porque eu sou santo. Mas não é verdade que o propósito de Deus para nós não seja a felicidade. E eu penso que quem capturou esse entendimento com mais precisão, foram os teólogos de Westminster. Quando reunidos no século XVII, na abadia de Westminster, em Londres, na Inglaterra, fizeram uma pergunta. E a pergunta foi esta. Qual é o fim principal do homem? E eles responderam. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu preciso concordar com o pregador americano John Piper. Quando ele diz que o meu e o seu problema não é a busca da felicidade. Absolutamente não. O nosso problema é contentar-nos com a felicidade pequena demais. Limitada demais. Terrena demais. Passageira demais. Superficial demais. Quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades. A felicidade de conhecê-lo. De amá-lo. De fruí-lo. De vivermos para a glória dele. Então o Senhor Jesus Cristo está aqui abrindo para nós o caminho para esta verdadeira felicidade. Onde ela está? Onde ela está? Onde ela está? No dinheiro? No sucesso? Na fama? Nos prazeres? Nas conquistas? Na cultura? No reconhecimento? No aplauso dos homens? Onde está a felicidade? Onde está a felicidade? Como encontrá-la? O grande sábio Salomão. No seu período de crise existencial. Ele escreve o livro de Eclesiastes. E no capítulo 2 deste livro. Ele faz uma jornada na busca da felicidade. E ele procurou a felicidade em primeiro lugar no álcool. Achou que a felicidade estava no fundo de uma garrafa. Desiludido, procurou a felicidade na riqueza. Tornou-se um homem riquíssimo. Uma fortuna colossal. Mas não encontrou a felicidade lá. Então ele partiu para as aventuras. Tendo mil mulheres. Entregando-se às delícias dos prazeres carnais. Mas frustrou-se novamente. Então procurou a felicidade na fama, no sucesso. E tornou-se um homem reconhecido em seu tempo. Como o mais sábio, o mais culto, o mais rico, o mais famoso. E ao final desta procura. Descobriu que tudo isso. Não passava de bolha de sabão. De vaidade. Só colorido. Mas nenhuma consistência. Nenhum conteúdo. Onde está a verdadeira felicidade? Então. É sobre esse assunto que eu quero conversar com você. A luz do texto que nós acabamos de ler. Primeiro ponto. É que a verdadeira felicidade é um grande paradoxo aos olhos do mundo, irmãos. Um grande paradoxo. Porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Se não vejamos. Se não vejamos. Jesus diz. Feliz é o pobre. Feliz é o que chora. Feliz é o manso. Feliz é o que tem fome e sede de justiça. Feliz é o misericordioso. Feliz é o puro de coração. Feliz é o pacificador. Feliz é o perseguido por causa da justiça. Se você parar para perceber, esses valores estão completamente esquecidos e completamente hostilizados por esse mundo. Feliz é o soberbo. Feliz é o durão. Feliz é aquele que luta pelos seus direitos e até usurpa o direito do outro. Feliz é o que bebe todas as taças dos prazeres. Feliz é aquele que não sofre perseguição, mas produz perseguição. Portanto, a proposta de Jesus, da verdadeira felicidade, é a proposta que não está ligada aos valores que este mundo aplaude. Se você quer ser verdadeiramente feliz, você não deve ler a receita do mundo. Você deve seguir a norma de Jesus. Segunda coisa, a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, mas nas realidades internas. É por isso que Jesus não disse, bem-aventurados os ricos. Eles têm coisas. Eles têm posses. Eles têm bens. Eles têm fortunas. Eles têm propriedades. Mas a riqueza, a verdadeira riqueza, não é aquela que está nas coisas que você toca. Mas na realidade que está dentro do seu coração. As riquezas não satisfazem, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus colocou eternidade no seu coração. E tudo aquilo que não é eterno, não preenche esse vazio no seu coração. Por isso, a verdadeira felicidade, a luz do que Jesus ensina, não está centrada na posse das bênçãos. Mas na intimidade e na fruição da intimidade com o abençoador. Se você apenas se contentar com as bênçãos, você não vai ser feliz. Porque na verdade, a fonte da felicidade não está no que você recebe. Está na relação plena, íntima e abundante com aquele que doou a você todas as coisas. Por isso, amados irmãos, a verdadeira felicidade consiste em destrutar da plenitude de Deus. Ele é o sol, Ele é o escudo, Ele é a herança, Ele é a fonte, Ele é a rocha, Ele é a alegria, Ele é a esperança. Ele é tudo para nós. Terceiro, a verdadeira felicidade não é uma promessa para o futuro. Mas uma realidade para o presente. Notem comigo, que Jesus não disse, bem-aventurado serão os humildes de espírito. Bem-aventurado serão os pobres de espírito. Bem-aventurado são. Em outras palavras, o projeto de Deus para você e para mim, é que você e eu sejamos felizes agora. Ora, às vezes nós ouvimos uma espécie de pregação, onde a vida cristã aqui é gemido, é choro, é lamento, é tristeza, é abatimento. Então, mas tem uma felicidade lá, esperando a gente no futuro, na eternidade. Então lá nós vamos ser felizes. Aqui não, aqui você vai sofrer. Aqui você não vai ser feliz. Aqui você vai gemer mesmo. E passa essa ideia de que a felicidade está adiada para a eternidade. Mas o projeto de Deus é que você seja feliz já. Agora. Não apenas depois que você chegar lá, mas enquanto você caminha para chegar lá. E há caminho da glória. Segundo ponto que eu quero chamar sua atenção à luz desse texto, é que a verdadeira felicidade está fundamentada no ser e não no ter. Primeiro, o que então significa ser humilde de espírito? Ou pobre de espírito? Para definir melhor, vamos ver o que não significa. Primeiro, não significa pobreza financeira. Deixa eu só explicar para vocês, que o termo que você tem na sua Bíblia aí, bem-aventurado, os humildes. A palavra no grego, não é humilde. A palavra melhor traduzida seria pobre. E daqui a pouco eu vou explicar que tipo de pobreza. Então, me permitam a partir de agora, não usar a expressão humilde de espírito, mas usar a palavra pobre, para que você entenda onde esse texto quer chegar. Então, não é feliz, a felicidade não significa pobreza financeira. Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres, no sentido de pobreza financeira. Foi Francisco de Assis quem começou com essa ideia. De que a felicidade está em você abrir mão dos bens, abrir mão da sua casa, abrir mão do seu conforto, abrir mão das propriedades, e você então ir para um mosteiro, ou viver um voto de pobreza, porque é assim que você encontraria a felicidade. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Isso não tem nenhum amparo na Escritura. Sabe por quê? A pobreza em si, não é um bem. Assim como a riqueza em si, não é um mal. A pobreza financeira pode ser fruto até mesmo da obra do diabo. Ou da exploração, ou da ganância, ou da preguiça. Então, Jesus não está dizendo que feliz é o pobre, financeiramente falando. Ele não está falando disso. Ele não está tratando desse assunto. Segundo, ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Ou seja, Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, descuidados, nossa vida espiritual, pobre em santidade, pobre em piedade, pobre em conhecimento, pobre em amor, pobre em fé, pobre em ações de caridade, pobre em boas obras. Jesus julgou com severas palavras a igreja de Laodiceia, que se dizia rica e Jesus não, você é pobre, miserável, cega, nua. Jesus não elogia a igreja, ao contrário. Terceiro, ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Você conhece gente assim? Ah, eu sou um coitadinho, ah, tadinho de mim, eu sou tão fraquinho, eu não consigo fazer nada, eu não tenho dom nenhum, eu, na verdade, eu sou um zero à esquerda. E você começa a se diminuir, você começa a se achatar. Isso não é virtude, isso é defeito, isso é pecado. Essa é a atitude lá, dos espias de Israel, que olharam para os gigantes e disseram, não lá, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Aos nossos olhos, nós somos gafanhotos. Então preste atenção nisso, quando você está se diminuindo, com quanto a autoimagem, você está criticando, é o Criador, porque Deus não errou o projeto. Então, Jesus não está falando disso, que pobreza, bem-aventurados os pobres, é ser pobre de autoestima. Mas então, o que significa? O que significa? Primeiro, ser pobre de espírito, irmãos, é a base para as outras virtudes. Jesus começa lançando esse alicerce. É impossível você pensar nas outras virtudes decorrentes das bem-aventuranças, se você não começar por este alicerce, por esta base, pobre de espírito, humilde de espírito. Se Jesus começasse, por exemplo, bem-aventurados, os limpos de coração. Estaríamos perdidos. Não dá para nós. O que significa isso? O começo da bem-aventurança, é quando você reconhece, que você precisa se aproximar de Deus, de mãos vazias. Sem pleitear direitos, sem reivindicar, o que você pressupostamente merece. Você precisa chegar diante de Deus, pobre, necessitado, dizendo, Senhor, eu não tenho nada, eu dependo de Ti, eu careço de Ti. Eu necessito do Teu socorro, eu necessito da Tua ajuda. A não ser que você comece por aí, não há esperança. E é por isso que eu gostaria que você entendesse agora, o significado da palavra pobre, que aparece aí no grego. Bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito. A palavra pobre aí, tem duas palavras no grego para pobre. A primeira palavra é a palavra penês. E penês, é o pobre, que não tem o luxo, mas possui o básico. Ele não tem o superfluo, mas ele não tem necessidade do básico. Esse é o penês. Ele é pobre, mas tem uma casa para morar. Ele é pobre, mas tem roupa para vestir. Ele é pobre, mas tem cama para dormir. Ele é pobre, mas tem comida sobre a mesa. Ele é pobre, mas tem uma vida boa, não tem necessidade. Ele só não tem luxo, mas ele é pobre. Esse é o penês. Mas a segunda palavra para pobre, no Novo Testamento, no grego, na língua grega, é a palavra ptokós. E a palavra ptokós, descreve o pobre mendigo. O pobre desprovido de tudo. O pobre que não tem nada. O pobre que está numa plena e total necessidade. E a palavra que Jesus usou no texto, bem-aventurados os pobres de espírito, não é penês, é ptokós. O que então isso significa? Significa o seguinte, que feliz é o homem que reconhece sua total carência e coloca, portanto, a sua plena confiança em Deus. porquê que Jesus resistiu tanto aos fariseus? É porque os fariseus se aproximavam como alguém que tinha direitos. Eles se achavam melhores do que os outros. Eles batiam palmas para eles mesmos. Eles faziam propaganda das suas virtudes. Eles se auto-elogiavam na sua piedade, na sua vida de oração, nas suas esmolas, na sua prática religiosa. Eles achavam que tinham méritos e virtudes para estadiarem diante de Deus. Porém, aqueles que chegaram como o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou um pecador. Esses alcançaram o favor. Esses alcançaram misericórdia. Esses, de fato, eram pobres de espírito. Se você parar para perceber, somente aquele que é reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, pode ser considerado pobre de espírito. É a atitude que Moisés teve, Senhor, quem sou eu? Eu nem sei falar. É a atitude que Isaías demonstrou, ai de mim, Senhor. Eu estou perdido. É a atitude que Pedro demonstrou, Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim. É a atitude que Paulo demonstrou, miserável homem que eu sou. É exatamente isso que significa ser pobre de espírito. É você chegar diante de Deus, Senhor, eu não tenho nada, eu dependo completamente da tua graça. se você parar para entender isso, consciência disso, é a sua verdadeira riqueza. Ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza, porque a riqueza de Cristo só pode ser apropriada pelos pobres de espírito. quão pobres, portanto, são aqueles que pensam que são ricos. Lembram da igreja de Esmirna? Jesus se dirige à igreja de Esmirna assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Quanto mais pobre de espírito você for, mais rico você será. Aos olhos de Deus. Quanto mais virtudes você estadiar sobre você mesmo, ou em você mesmo, mais miserável você é. Agora, porquê que devemos ser pobres de espírito? Porque só depois que você reconhece que você está vazio, é que você pode ser cheio. Como é que Deus vai encher você da graça dEle, se você está entupido de você mesmo? Como é que você vai ser cheio do Espírito Santo, se você é um poço de orgulho? Transbordando de vaidade? É quando você se esvazia, aí Deus enche você. Se você não for pobre de espírito, você não vai valorizar Cristo, você não vai desejar Cristo, você não vai desejar graça, você não vai desejar ser pleno de Deus, você já se basta, você já está cheio de você mesmo. Quando você não for pobre de espírito, você não estará pronto, portanto, é receber a graça de Deus. Enquanto você não for pobre de espírito, você não pode ir para o céu. Sabe porquê? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Portanto, lá no céu só entra um tipo de gente, quem é pobre de espírito. Ninguém entrará no céu batendo no peito, eu estou aqui por meu merecimento. Eu achei muito engraçado, e é um outro contexto completamente diferente, tem nada a ver uma coisa com a outra, mas uma pessoa que foi eleita, domingo, agora, ontem, no estado de São Paulo, bateu no peito assim, com muita alegria, com muito entusiasmo assim, na efervescência da celebração, eu ganhei por mim mesma, eu ganhei, eu ganhei, ela repetiu eu, algumas vezes. É claro que era numa campanha polícia, não tem nada a ver com salvação. Entretanto, do ponto de vista espiritual, ninguém vai poder chegar lá no céu, com bandeiras e bandeirosas, eu cheguei, porque eu mereci, eu fiz por onde, eu tinha virtudes para chegar até aqui. Não, absolutamente não. Só vai entrar lá, os pobres de espírito, porque dos tais, é o reino dos céus. Como podemos saber que estamos, ou que somos, pobres de espírito? Quando? Como é que você pode, fazer uma avaliação de você mesmo, para saber, será que eu sou então? Primeiro, quando toda a base da sua aceitação por Deus, está nos méritos de Cristo. Em quem é que você está confiando? Para ser recebido por Deus. Ah, eu acho que eu vou ser recebido por Deus, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu trabalho, eu sou honesto, eu sou um bom pai, eu sou crente, eu frequento a igreja, eu entrego o meu dízimo, essa é a base? Se você, reconhece, que você depende, totalmente da graça de Deus, da graça do Senhor Jesus Cristo, para você se aproximar de Deus, e você só pode se aproximar dele, pelos méritos de Jesus, então você pode ter certeza, você é pobre de espírito. Segundo, como é que você pode saber? quando o seu coração estiver desprovido, de toda e qualquer vaidade, leia um dia atentamente, o livro de Jó, e você vai ver, que aquele homem era um homem piedoso, e o próprio Deus disse isso, aliás, o mais piedoso da sua geração, mas, enquanto ele estava sendo provado, muitas vezes, ele argumentou com Deus, para Deus dar oportunidade a ele, para ele mostrar para Deus, as suas virtudes, seus predicados morais, sua justiça, mas, de repente, este homem tem uma visão, da glória de Deus, da majestade de Deus, da santidade de Deus, do poder de Deus, e nesse momento, este homem se encolhe, para dizer o seguinte, eu te conhecia, só de ouvir, mas, agora os meus olhos te veem, por isso, eu me abomino no pó, e na ciência, enquanto estiver, uma gota de farisaísmo, no seu coração, de você achar, que você tem alguma coisa, em você mesmo, para que você seja, recomendado a Deus, qualquer gota de mérito, para você entrar no céu, pelo seu próprio esforço, ou predicados morais, falta-lhe ainda, esta idade, ou esta bênção, ser pobre de espírito. Quais são os motivos, para nós sermos pobres de espírito? Primeiro, é porque sendo assim, esta é a nossa riqueza, nós somos ricos, se formos pobres, o reino de Deus, está invertido, é de ponta cabeça, quem perde, é quem ganha, quem ganha, quem perde, quem perde, não me façam comparações, eu sei que vocês são muito espertos, no reino de Deus, perder a vida, é ganhá-la, ganhar a vida, é perdê-la, no reino de Deus, ser pobre de espírito, é ser rico, aos olhos de Deus, no reino de Deus, ser cheio de si, é ser plenamente, miserável, pobre, cego, e nu. Agora, preste atenção, que esta felicidade, é uma recompensa, para o presente, bem-aventurado, os pobres de espírito, porque dos tais, é o reino de Deus, dos tais, é o reino de Deus, não diz, dos tais, será o reino de Deus, e aqui está, uma gloriosa verdade, meus amados irmãos, de que o céu, embora, ainda não, usufruído, na sua plenitude, agora, mas, ele já pode ser, nosso, agora, e significa, que você pode ter, certeza, da sua, salvação, e eu posso, lhes garantir, que, poucas, doutrinas, das escrituras, é mais, são mais, consoladoras, são mais, consoladoras, do que esta, é você saber, que não é necessário, você chegar lá, para ter certeza, você já pode ter certeza, agora, enquanto, você caminha, você tem plena convicção, porque, Jesus foi categórico, bem-aventurados, os pobres de espírito, porque dos tais, é o reino de Deus, ou o reino dos céus, não é apenas, uma benção, para ser usufruída, no futuro, mas, para ser usufruída, já no presente, mas, para um pouquinho, para pensar comigo, bem-aventurado, o que é bem-aventurado? O que significa isso? Feliz, mas, a palavra feliz, aqui, no grego, é makarios, e makarios, não é apenas feliz, é muito feliz, mas, que felicidade? Quando eu digo para você, se alguém é feliz, ou está feliz, porque existe uma diferença, não existe? Entre estar feliz, e ser feliz, concordam que há diferença? Deixa eu lhes dar um exemplo, vocês já ouviram falar, do doutor Spafford, um médico, melhor dizendo, um advogado, que viveu no século XIX, na cidade de Chicago, ele era um muito rico, e numa das cruzadas, do doutor Dwight Lima Moody, em Chicago, ele foi convertido a Cristo, vocês, já o leram, que houve um grande incêndio, certa feita em Chicago, quando, Moody estava pregando por lá, e nesse incêndio, esse doutor Spafford, perdeu boa parte, da sua riqueza, virou cinza, não bastasse, essa tragédia financeira, ele tinha, quatro filhas, e um filho, o seu filho morre, e ele então, para aliviar a dor do luto, resolve fazer uma viagem, com a sua família, com a sua esposa, e as quatro filhas, na véspera da viagem, ele não pode embarcar, com a sua mulher, e as suas filhas, e então embarca-as, com a promessa, de que iria na semana seguinte, ao encontro delas, ao embarcarem, e enfrentam, um terrível naufrágio, e as quatro filhas, morrem, naquele acidente, sua esposa, manda-lhe um telegrama, salva, porém, só, ao saber da tragédia, ele pega um navio, para o encontro da sua mulher, e pede ao comandante, para mostrar para ele, exatamente o local do naufrágio, onde as suas filhas, foram engolidas pelas águas, e enquanto aquele navio, era sovado, pela fúria das ondas, o Deus que inspira, canções de louvor, nas noites escuras, colocou no coração dele, uma canção, e ele a escreveu, e nunca mais escreveu, qualquer outra, apenas esta, e nesta canção, ele disse, se paz, a mais doce, me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ou seja, onde for, tu me fazes saber, que feliz, com Jesus, sempre sou, sou feliz, com Jesus, meu, Senhor, é claro, que um pai, que vê, suas filhas morrendo, ou tem notícia, de que suas filhas morreram, não está feliz, mas ele, é feliz, se tem Jesus, estar, é uma situação, passageira, momentânea, circunstancial, mas ser, é algo, permanente, a palavra, macarios, não trata, de uma felicidade, circunstancial, e passageira, mas de uma felicidade, que não depende, da circunstância, não é estar feliz, é ser feliz, então não importa, o problema, que você esteja vivendo, seja de saúde, seja financeiro, seja familiar, seja no casamento, seja no trabalho, seja de qualquer ordem, se você, é pobre de espírito, você, é feliz, você pode, até não estar feliz, agora, em virtude, de uma circunstância, diversa, mas se você, é pobre de espírito, você, é membro, da família de Deus, você, é filho de Deus, você, é herdeiro de Deus, você tem o céu, como o seu lar, e a sua pátria, e você, é feliz, essa é a verdade bendita, e gloriosa, das escrituras, agora, preste atenção, essa felicidade, embora já real, ela ainda, será potencializada, a plenitude máxima, quando nós, entrarmos, neste reino dos céus, embora o reino de Deus, está dentro de nós, e nós estamos dentro do reino, agora ainda, é o reino da graça, chegará o dia, em que nós entraremos, no reino, da glória, e eu vou lhes dizer, que então, esse reino, o reino dos céus, é sede, ao esplendor, dos maiores reinos, do mundo, primeiro, porque o seu fundador, é o próprio Deus, segundo, porque esse reino, será mais rico, do que todas as riquezas, de todos os reinos, terceiro, porque este reino, é o reino da perfeição plena, e absoluta, as glórias de Salomão, serão nada, eu acho que os palácios, dos sheiks, dos Emirados Árabes, serão palhoças, porque este reino, é sede, em segurança, nada contaminado, entrará lá, nenhuma maldição, porque este reino, excede a todos, em estabilidade, os reinos, deste mundo, passarão, mas o reino de Cristo, é eterno, eterno, e a você, que é pobre de espírito, pertence, esse reino, eu quero orar com vocês, e fazendo uma pergunta, agora pessoal, você, já recebeu este reino? você, você já é pobre de espírito? Você tem, em Cristo, a sua maior alegria? O que eu acho curioso, que quando Jesus, pregava essas coisas, não foram os fariseus, que se consideravam, ricos em méritos, nem os elotes, que sonhavam, com o estabelecimento, o reino, com sangue e espada, mas foram os publicanos, desprovidos, de qualquer, justiça própria, e carentes, completamente da graça, foram os primeiros, a entrar neste reino, e Jesus disse, muitos, últimos serão os primeiros, e muitos primeiros, serão os últimos, quem somos nós, nesta noite? vamos ficar em pé, vamos orar, Deus, nós fomos desafiados, nesta noite, pela tua palavra, esta palavra, é verdadeira, esta palavra, é viva, esta palavra, é poderosa, esta é a tua palavra, nós fomos também desafiados, Deus, a examinar o nosso próprio coração, e nós te pedimos, tem misericórdia de nós, não deixe o nosso coração, nos enganar, se existe ainda, uma gota, de farisaísmo em nós, que ela seja destruída, agora, em nome de Jesus, se existe qualquer, sintoma em nós, de soberba, de altivez, dia e justiça própria, meu Deus, tem compaixão de nós, e não permita, que no nosso coração, haja, qualquer sentimento, de alta exaltação, de autossuficiência, dá-nos a benção, de nos achegarmos a ti, como aqueles, que nada tem, a reivindicar, mas que clamam, por misericórdia e socorro, porque a tua palavra, diz, que tu és, aquele que despede, os ricos vazios, mas aqueles, que chegam, de mãos vazias, tu enches, de fartura, e de riquezas, bendito, é o teu nome Deus, porque a tua palavra, nos ajuda, a encontrar, o caminho, da verdadeira felicidade, a nos tomar, a tomarmos posse dela, e a felicidade, não está neste mundo, nem nas coisas, deste mundo, a felicidade, verdadeira, está no reino dos céus, e é este reino, é que nós queremos, mais do que ouro e prata, quão bom é, quão feliz é para nós, saber que, este reino nos pertence, bendito é o teu nome, abençoa o teu povo, alegra a alma do teu povo, encha o teu povo, de alegria indizível, e cheio de glória, nesta noite, e ao voltarmos para casa, voltemos sob a tua bênção, o teu cuidado, a tua proteção, em nome de Jesus, amém. amém.